O que o alene pode causar por ter um corticoide, por ter uma substância anti-inflamatória, um corticosteroide inalatório, ele pode causar candidíase. Então, é raro isso acontecer, é raro, desde que você faça os procedimentos que são orientados pelo seu médico que também estão na bula, que no caso é o bochecho com água, e a retirada daquele excesso do corticoide das vias aéreas. É muito raro isso acontecer, mas pode acontecer, pode dar candidíase. Então, pode ser que seja isso que você esteja, de certa forma, confundindo com a tal ferida no esôfago. Tá bom? É a candidíase. Dá a reação inflamatória pela cândida e a cândida, por sua vez, causa essa tal ferida no esôfago. Então, nesse caso, você precisaria conversar com o seu médico, pediatra, e ele iniciar antifúngicos para a criança, caso se confirme o diagnóstico de candidíase esofagiana. Tá bom? Tá bom.